Olá caros amigos do youtube, vocês estão no canal frutos do cerrado e plantas medicinais Nesta edição estaremos apresentando para vocês mais benefícios da manga e mais uma variedade aí para vocês Esta variedade que vamos apresentar para vocês é conhecida por manga bouluban ou boluban e até mesmo espada Estudos indicam que esta é a variedade de manga mais consumida no Brasil Aqui na região sudeste do Tocantins, esta é a segunda variedade de manga mais propagada aqui na região Lembrando que manga é rica em potássio, ótimo para prevenir doenças como AVC, prevenir AVC, controla a pressão arterial E também ajuda aí na questão de inchaços, controla a retenção de líquidos Então está aí meus amigos, essa variedade reconhecida por manga bouluban, vou deixar aí escrito no título Bouluban ou boluban ou manga uma variedade, um tipo de manga espada né Quando ela está verde né, ela fica toda aí bem verdinha, na medida que vai madurecendo ela vai enchendo de pintinhas E as partes que pegam sol vão ficando assim bem amarelinhas E as partes que ficam mais sombrias, ela vai ficando mais escura né Mas vou mostrar para vocês pessoal, porque que é uma das mangas mais consumidas do Brasil Acredito que é porque ela não possui fiapos Ela possui um doce controlado, ela não é aquele doce enjoativo Você consegue consumir uma grande quantidade dessa manga pessoal E dizer também para vocês que é uma manga de sabor peculiar Ou seja, não tem outra manga né, que tem o mesmo sabor dessa manga aqui Normalmente outras mangas, a manga bouluban é semelhante a manga bouluban, semelhante a manga margarida né Aquelas sequências de outras mangas aí, você vai vendo uma semelhante a outra sabor Agora essa manga aqui pessoal, a manga bouluban ou manga bouluban ou manga espada né Ela possui um sabor peculiar, vou estar provando aqui e dizer aqui mais ou menos para vocês É só pessoal, bem a ela, não possui fibras, como outras mangas, como uma manga fiapo né Quer dizer, não possui tantos fiapos, como muitas outras mangas Uma massa bem consistente né, muito muito saborosa mesmo né Então tá aí pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar aí para vocês Mostrando aí o tipo das folhas dessa variedade de manga Bem também como alguns frutos verdes né, para que você possa aí estar reconhecendo aí na sua região Fiquem todos com Deus, muita saúde para você e sua família E não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal para nos motivar a postar novos vídeos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto